Eu acho que já não há grandes dúvidas que vamos ter uns próximos anos bastante difíceis ao nível económico. Vamos ver uma classe média a sofrer, vamos ver uma classe baixa infelizmente ainda pior. Aqueles que têm muito dinheiro obviamente não vão ser afetados. Mas dificilmente vamos escapar a uma recessão económica e isso efetivamente vai se refletir em imensas pessoas, em crises no setor imobiliário, em crises no setor de emprego. Portanto não é que era de ser aqui o profeta da desgraça mas são demasiados os sinais para serem ignorados que de facto algo bastante negativo vem aí e está neste momento a alinhar-se para isso acontecer. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto apesar desta introdução bastante negativa mas convém estarmos cientes daquilo que está nos próximos tempos que poderá acontecer e a pergunta do milhão de dólares obviamente é saber como é que o mercado cripto vai reagir porque nunca passou por uma situação desta dimensão. Obviamente que a Bitcoin como vocês sabem também foi criada para exatamente combater um sistema financeiro que está claramente a entrar em colapso. É uma tecnologia revolucionária que vem, que tem o intuito de várias variantes desde ser reserva de valor a também ser uma própria moeda se assim chegarmos a esse ponto pelo menos ao nível de certa estabilidade de preço. É muito curioso ver o que é que está a acontecer mas aquilo que parece que está a acontecer em simultâneo é a queda do império vamos chamar da moeda fiduciária e o nascimento de uma nova tecnologia enquanto um cai o outro na minha opinião está a crescer e está a desenvolver. Isso é provado facilmente como já mostrei no passado pela taxa de adoção que está a acontecer acima de 100%, acima da velocidade da integração da internet nas nossas casas não há muitas dúvidas realmente daquilo que está a acontecer e acho que é a maior garantia que nós podemos ter mas mesmo assim convém-se sempre olharmos para os dois lados da estrada e ver o que é que vai acontecer portanto eu vou começar em primeiro lugar, peço desculpa, em primeiro lugar tenho que falar sobre isto A verba do YouTube, como vocês sabem, foi sempre canalizada para os nossos subscritores desde a situação da Ucrânia que foi canalizada para a tragédia que está a acontecer na Ucrânia e eu fiz uma sondagem como já tinha referido no anterior vídeo que está a correr aqui no site, o Telegram no geral portanto quem quiser aderir também pode entrar via link que está na descrição deste episódio e fico bastante satisfeito por as pessoas continuarem, pelo menos votarem na opção da Ucrânia também foi a minha votação, como vocês podem ver portanto o dinheiro, pelo menos do próximo mês, do 8º do mês de Abril vai ser canalizado para a Ucrânia e agora vou-vos mostrar aqui algo que está no nosso Premium no Alex Group Premium, portanto não é de acesso a todas as pessoas e aqui nós temos um membro que é o Rui Cardoso ele é tremendamente conhecedor sobre o mercado tradicional é uma pessoa bastante credível, que tem umas opiniões muito fundamentadas e é uma pessoa que eu gosto bastante de ler e ele escreve aqui muito nas análises da comunidade e ele mostrou-nos algo que é um switch ou seja, é como ligar um botão de uma recessão que virá aí a médio prazo e aquilo que vocês vão ver, este gráfico aqui já vou ampliar aconteceu no dia 31 de Março, portanto as curvas estão invertidas de 2 anos, 10 anos, 5 anos e 30 anos portanto estamos a falar da curva de juros dos títulos do governo norte-americano reparem bem aqui este cross que está a acontecer aqui e agora vou ler, porque nada melhor do que ler o que ele está aqui a dizer uma curva de rendimento do tesouro dos Estados Unidos invertida onde os títulos do tesouro de curto prazo têm taxas mais elevadas do que os títulos de tesouro de longo prazo são sempre uma boa bola de cristal nos últimos 50 anos a curva de rendimentos inverte quando os investidores perdem confiança nas perspectivas económicas futuras antecipando um crescimento mais fraco e taxas de juros mais baixas, portanto as yields e preferem direcionar a sua procura para prazos mais longos, comprimindo os rendimentos e isto começa-se a refletir não só nestas taxas, mas por exemplo em situações concretas e reais como podemos ver aqui, que ele também publicou há pouco tempo aqui assim, exatamente, reparem aqui temos a azul o preço das casas e aqui a laranja temos a oferta das casas portanto neste momento o que está a acontecer é que começa a sobrar casas para o interesse das pessoas, que as pessoas começam-se a retrair e começam a não querer investir em algo que é tão dispendioso para as nossas vidas portanto isto é um sinal dos tempos vão haver outros, nomeadamente o que está a acontecer ao nível de inflação nos Estados Unidos portanto está a 4.2, apesar desta inflação não consagrar, por exemplo, situações de energia que se consagrasse e ia disparar há quem fala que a inflação americana está acima dos 10, 15% temos a inflação da zona euro que está ao rubro, como vocês veem, este disparo que ela teve portanto aquilo que se coloca neste momento é que o nosso dinheiro, o nosso euro, o nosso dólar está a perder poder de compra a um ritmo neste momento assustador e já sabemos que os Estados Unidos vão subir as taxas de juros já sabemos que a Europa vão subir as taxas de juros porque é a única forma de controlar este disparo da inflação mas o que vai acontecer é que nós vamos ter uma tal estagnação da economia e uma super inflação mas por muito que, por exemplo, as taxas de juros sejam interessantes nos depósitos a prazo vamos falar de 0,5%, 1%, 1,5%, 2% mesmo colocando lá dinheiro se a inflação estiver a 7,5%, 10%, 15% todos os anos, todos os meses, todos os dias o nosso dinheiro vai valer cada vez menos portanto, as pessoas começam a procurar, obviamente, uma alternativa a isso e basta olhar para este gráfico, por exemplo, do dólar em que o poder de compra americano falam desde 2012 o que é que aconteceu quer dizer, isto é assustador portanto, isto é o ruir de um autêntico império que nós estamos a assistir por causa disso é que já começam pessoas a falar no chamado outside money ou seja, o dinheiro de fora ou seja, o que é que pode ser considerado como ads para compensar esta perda massiva de poder de compra que nós todos temos há quem aposte em ações na minha opinião não é uma excelente opção porque, exatamente, porque normalmente ficam associadas ao par dólar digamos assim e elas depois terão tendência também a baixar porque, bem óbvio, não faz sentido mas, cada vez mais as pessoas começam a olhar para aquilo que é físico como a ouro, como a prata e como a bitcoin portanto, o que vou-vos mostrar agora é este vídeo aqui do Sands Bank Research já sabem que eu sou fã, gosto imenso deste canal acho que aqui aprendo-se muito e recomendo mesmo que vocês sigam eu vou deixar o link no final aqui está um senhor agora, esqueci-me o nome dele olha, pronto, esqueci-me o nome dele é este senhor é o Manel o Manel que vai falar exatamente sobre esta situação do outside money versus inside money portanto, é muito, muito curioso e ouça, por favor então, pessoal, olha a guerra Hey, if you're going to lock us out of the system, we're going to do business with China and Yuan. We're going to accept gold and crypto for our natural gas and oil, and we're not going to accept dollars anymore. So what's going on is, you know, the U.S., they weaponized their monetary system, you know, against people, against countries that are, you know, anti-U.S. And, you know, it's extremely effective, but it's causing, you know, people to leave the U.S. currency system faster, at a faster rate than ever before. You know, the dollar's been run on the, you know, petrodollar, where they're, you know, selling oil for dollars and they're recycling the dollars back into treasuries. And, you know, these countries, China, Russia, India, you know, they're not doing that as much anymore. And there's less support for the dollar, and the dollar's going to lose value. And instead of investing in a system that they could be potentially locked out of, which they have been, they're buying inside, they're buying outside assets. They're buying Bitcoin, they're buying silver, they're buying gold, they're buying commodities. These are things that, you know, are no one else's liability. The inside system, you know, your cash in a bank is the bank's liability. Those assets are a liability of something else. And, you know, like in the case of the Canadian truckers, right, if you sympathize with them and you gave them, you made a $20 donation, your bank accounts could potentially be shut. You might have lost your insurance. You know, that is the inside system. So people are choosing, you know, to go outside with their assets. And we're talking about trillions and trillions of dollars here. China has, you know, about $3 trillion that they're going to look to diversify into outside assets. And we think that, you know, gold and silver and Bitcoin are, you know, going to go through the roof. É muito curioso esta abordagem, porque, de facto, ele fala numa tentativa de utilização do dólar como argumento de guerrilha, não é? Em que nós constatamos que facilmente a torneira pode ser fechada e pode ser controlado todo o capital que as pessoas têm. Isto aconteceu com a Rússia, independentemente dos motivos que são, e obviamente nós sabemos e percebemos o que é que está a acontecer, bem como o que aconteceu no Canadá. Portanto, temos não só a questão da inflação que está completamente descontrolada. Temos a situação em que as pessoas deixam de acreditar num sistema em que é utilizado não como um sistema meramente de pagamento, mas também como uma arma de arremesso. E até que ponto, outros países podem ficar tranquilos em utilizar o dólar ou o euro ou outra moeda que seja centralizada para as suas vidas, porque sabem que a qualquer momento, independentemente dos motivos, pode haver um simples rasgar dos contratos, isto obviamente estou a falar de uma situação figurada, e deixar cair tudo isto. Portanto, cada vez mais as pessoas começam-se a perceber das inseguranças e das dificuldades que este sistema está a atravessar e começam a olhar para outros ativos em que não dependem, ou seja, são mais independentes. Obviamente que nunca são totalmente independentes, eu acho que obviamente a Bitcoin é mais independente do que se calhar outros ativos, não é? Mas mesmo assim são mais independentes. E depois temos outra questão também. Quando as coisas começam a correr mal, o que é que estes senhores fazem? Estes senhores imprimem dinheiro à força toda e depois levam a esta catástrofe que neste momento está a acontecer e que vai acontecer com uma recessão profundíssima, por causa disso é que há muita gente que fala num chamado reset, num crash total deste sistema financeiro e numa profunda revolução que está a acontecer nos próximos tempos. Portanto, por causa disso é que eu estou cada vez mais bullish no mercado de cripto. Não me assusta minimamente aquelas teorias de que a Bitcoin vai aos 20 mil ou aos 15 mil, porque mesmo que vá, o que vai acontecer é que eu vou comprar o mais possível nessa zona, porque eu não tenho grandes dúvidas já que a revolução está a decorrer, está claramente a mostrar o seu caminho e nós vamos ver essa migração, esses switches cada vez mais para a Bitcoin e para a cripto. E quando digo Bitcoin, obviamente falo de Ethereum. E entretanto, o que está a acontecer em paralelo, nós estamos a ver um sistema que está claramente em queda e precisa de boias de salvação, precisa de fazer algo para se libertar da profunda desgraça que levaram o seu sistema a fiduciar. Quer dizer, basta olhar para isto, basta olhar para isto, meus caros. Portanto, por isso que caso disso é que estão a surgir as CBDCs, que é a moeda digital, ou seja, uma conversão para a moeda digital, independente dos argumentos ecológicos e que fica mais barato, é uma forma fácil de mudar o paradigma financeiro e praticamente rasgar o que é o sistema tradicional e mudar para a moeda digital. Portanto, eles podem fazer isto, porque eles mandam nisto. Mas estas CBDCs têm um perigo muito grande, que é de controlar as pessoas. E eu nunca gostava de ver, de um momento para o outro, como aconteceu no Canadá, em que alguém, como ele estava a dizer, recebe uma gorjeta e isso é mal visto pelo patrão, e ele pode dizer assim ao meu amigo, desculpa lá, esta conta está confiscada. Portanto, é um perigo muito grande, por causa que os outside, os ativos de fora do mercado tradicional, estão cada vez mais sendo interessantes para as pessoas, para a generabilidade das pessoas. Portanto, agora vou-vos mostrar aqui do Kevin O'Leary, já sabem que ele está muito bullies no mercado de cripto, mas é uma pessoa extremamente inteligente. e é inegável a capacidade de investimento dele, porque é uma pessoa que está riquíssima. Portanto, ele fala aqui novamente da regulamentação, mas também da Bitcoin como uma antívida indexada e depois dos ETFs. Portanto, ouçam lá com atenção. A Bitcoin itself will provide enough liquidity for an institution. E eu vou adicionar a isso, regardless do que você acha que o preço é, se o preço é um indexado, e eu acho que o SEC manda-se, o valor, o volatilidade vai diminuir dramaticamente, porque o que acontece em um model de indexado, é que o preço é declinado e o preço é 1.5 basis points, ou 150 BIPs, você simplesmente vai upá-se 150 BIPs máximo. E quando o preço excedê-se, então você trim back. Mas isso provém de tremendous estabilidade para qualquer asset. Então, você vê que as stocks que estão indexados, ou as coisas que estão indexados, tudo de repente, o preço vai up, e a estabilidade é parte do o que o seu story é para um longo período de tempo. Agora, eu vou adicionar que o Canadá, o regulador, especificamente o OSC, em os dois anos, já foi extremamente inteligente. E o que eu acredito, e isso é uma opinião, e eu disse isso antes, mas eu acredito, que todos os reguladores falam praticamente cada dia, mas há um especial relacionamento entre o OSC e o SEC, porque eles regulam markets que são tão similar em natureza, e então eu acredito, que o que está acontecendo em ontario já foi quase aprovado por os brethren do SEC, e eles usam ontario e os canadianos as guinea-pig states to try these ideas out. E o que ideas são os? O primeiro ETF com o o underlying asset real Bitcoin, o primeiro ETF com o o underlying asset Ethereum, o primeiro global cripto exchange attached to a dealer-broker license, both sides regulated. That was extraordinary. That was called Bitbuy. I know that one because just a few hours ago, WonderFi acquired 100% of it. So now, WonderFi, which has decentralized finance, has combined with centralized wallets. That's never been done before. In addition to that, the OSC has made the order by which that was licensed public. Many other jurisdictions are reading the 300-plus page document and using it as a blueprint for other jurisdictions like the United Arab Emirates and Brazil and Switzerland and England. So those regulators are marching ahead, making the assumption that there will be SEC policy. So if you're an investor now, like I am, and clearly Roy is, we take our positions pre the stabilization of indexing by institutions. Why? We'll be rewarded for taking that position now. And when it happens, I don't know. It could be 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, who knows? But when it happens, prices are going nowhere but up. Muito, muito interessante esta perspectiva do Kevin O'Leary no qual eu me identifico inteiramente. Eu acho que faz todo o sentido aquilo que ele esteve a dizer. Vamos chegar a um ponto em que a própria BTC vai ser um ativo indexado. Que Ethereum também vai ser um ativo indexado. É que nós vamos ter um ETF da BTC, um ETF de Ethereum, que aquilo que pode estar a acontecer no Canadá é exatamente uma fase de testes para o que irá acontecer nos Estados Unidos. E nós estamos num momento pré-instituções, uma onda gigante de investimento que irá entrar neste mercado depois de estar totalmente regulamentado. portanto, eu acho que somos os privilegiados por estarmos aqui há algum tempo e eu espero bem que vocês ouçam isto com bastante intenção, façam a vossa reflexão e tomem as vossas próprias decisões em consciência de todas estas informações. Portanto, não é aconselhamento financeiro, mas fica aqui estes dois vídeos e bem como todo este raciocínio que eu fiz anteriormente. Vamos falar então sobre gráficos. Antes de avançarmos para a Bitcoin, apenas atualizar aquilo que está a acontecer com o dólar. Portanto, nós tínhamos esta bull flag aqui em formação que esteve aqui um fake out mas depois rapidamente recuperou. Portanto, tivemos o dólar claramente subido e continuam a ter dificuldade de ultrapassar esta zona aqui de resistência dos 99, 100. Portanto, vamos ver se ela vai conseguir ultrapassar ou não. E agora, o que é que está a fazer a BTC? A BTC hoje está a cair. A raiz à parte. Eu pensava que ela até ia quebrar porque havia aqui uma mini bull flag aqui assim, mais pequenina. Neste caso, era bull pennant que teve quase a quebrar e depois foi rejetada a ultima hora. Mas pronto. E agora, aquilo que Inês está a fazer, atenção, ela está neste momento a fazer uma bull flag típica. Portanto, não é perigoso, ou seja, nós não estamos a falar de algo que é uma subida assim. Portanto, com uma inclinação muito forte. Portanto, esta inclinação lateralizada em que não passa mais ou menos os 45 graus é considerada uma bull flag. Portanto, até nós estamos aqui obviamente o dia ainda não acabou. Portanto, nós podemos até terminar acima desta zona aqui dos 44,5. Mas mesmo que percamos essa zona, eu acho que sinceramente eu vou ficar mais preocupado é se nós perdemos essa zona aqui dos 42 mil dólares e até vou já falar sobre esse valor novamente. Outra coisa que eu vos quero mostrar, este é o cenário mais pessimista, agora vamos mudar para uma perspectiva semanal, é que nós ainda podemos, nós não ainda podemos, nós estamos perante obviamente uma enorme bear flag. Portanto, isto efetivamente é preocupante, se nós perdemos esta zona o preço aí pode efetivamente escambar. Alerte para o que está a acontecer aqui, o que vocês estão a ver aqui é um indicador o BBWP que é um indicador de volatilidade e reparem bem que nós neste momento estamos a ter esta zona aqui azul a começar a aproximar-se e dos últimas vezes que isto aconteceu, ok, reparem, vamos baixar aqui o preço para vocês verem, ok, tivemos, peço desculpa aqui antes, tivemos um crash dos 57 até aos 30, certo, ok, aqui tivemos uma subida dos 10 até aos 60 mil, certo, e aqui também tivemos uma subida dos 9 mil até aos 12 mil, portanto, mas depois até continuou, portanto, aqui também tivemos no passado passámos dos 10 mil para os 7 mil e depois tivemos mais queda, ok, portanto, são momentos e aqui mais para trás também como vocês podem ver dos 3 mil e 900 até aos 3 mil, ou seja, neste momento nós podemos estar na antecâmara do momento explosivo, do momento explosivo, agora, a questão é saber se ele é para baixo ou se é para cima, certo, portanto, vamos aguardar mas acho que devemos estar a olhar para isto com algum cuidado, não é algo que vai ser, que vai ocorrer amanhã ou depois da manhã ou na próxima semana, é algo que vai acontecer durante os próximos meses, provavelmente, ok, portanto, com muita calma vamos olhar para isto. Outro indicador que eu vos quero falar é o que está a acontecer aqui com o Slingshot, já há algum tempo que eu não falo nele. E, felizmente, ele está acima, está a voltar acima destas duas linhas que eles aqui têm e reparem bem a importância desta linha aqui mais abaixo, ela está exatamente nos 42 mil dólares tal como eu referi anteriormente. Já aconteceu isto no passado, atenção, quando nós estivemos aqui abaixo em junho de 2018 e viemos abaixo e depois viemos cá acima e não aguentámos e a partir daí que começou, fomos enormemente rejeitados e tivemos o período de capitulação que até virámos isto aqui a vermelho e também tivemos este momento aqui em janeiro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020 é que nós viemos cá acima mas aqui viemos bastante acima. Eu sinceramente acho que isto foi uma anomalia, eu acho que isto devia ser apagado dos gráficos porque isto foi um black swan isto raramente acontece aconteceu a nível mundial foi em todo lado por causa do crash do covid na altura portanto isto em situação normal se calhar teria sido algo assim mais suave porque lateralizar não tinha acontecido isto mas pronto, aconteceu. Portanto, não quer dizer que nós a partir daqui vamos continuar a cair mas nós temos que aguentar esta zona tal como aconteceu aqui. As próximas velas têm que se manter acima daqui da zona do slingshot e este slingshot tem que começar a apontar para cima. Enquanto estamos num período de lateralização é exatamente isso o preço está num período de lateralização e algumas dúvidas do que vai acontecer reparem aqui ele caiu e depois a linha superior começou a inclinar ou seja mostrava claramente pressão de descida e aquilo que nós não queremos ver para já estamos a ter uma linha basicamente plana e é importante aguentar esta zona portanto muita atenção aos valores dos 44 à zona dos 42 tal como eu referi anteriormente. Outro indicador que eu quero falar convosco e agora isto já não está aqui a fazer nada tem a ver com a dominância da BTC julgo que eu falei aqui no episódio anterior agora deixa-me mudar isto para me ajudar falei aqui no episódio anterior é que nós provavelmente íamos ter aqui um bounce na dominância da BTC a esperança era que obviamente fosse a BTC a acelerar no preço das altcoins a menos mas infelizmente está a acontecer ao contrário temos a BTC a cair e obviamente a pessoa que tem altcoins a fugir para a BTC portanto continuo a dizer que esta zona aqui dos 42% é uma zona bastante importante e provavelmente reativa quer seja aqui dos 42% ou até 42% 42,38% 42,50% pode perfeitamente vir o preço até aqui e depois vamos ver se vamos continuar a manter uma tendência de descida que aquilo que me parece na semanal que pode estar a acontecer já que o stock asset RSI está em território praticamente overbought ou então vamos apenas ter um confirmar de uma tendência macro de subida em que temos um baixo mais alto que acho que é visível aqui na mensal e até pelos indicadores desculpem lá exatamente reparem aqui o que está acontecendo na mensal em que temos um stock asset de RSI claramente entrar na zona bullish RSI também SCI também e RSI também portanto nós podemos ter perfeitamente uma queda formação de um baixo mais alto e se calhar uma nova tendência aqui a ser formada com a dominância da BTC a Galgar agora se isto acontecer meus caros é provavelmente porque a BTC está ou melhor porque o mercado está a cair se por outro lado a dominância da BTC começar a cair na minha opinião é que estamos num bull market e temos então provavelmente máximos históricos na BTC em diferentes altcoins uma rápida visualização aqui a Ethereum nós temos uma zona muito importante que é para manter ok que é esta zona aqui assim reparem na semanal é muito importante aguentarmos a zona dos 3048 se nós fecharmos até aqui tudo bem não há problema nenhum mas é importante aguentarmos isto porque se o fizermos significa algo extremamente simples reparem temos sempre baixos altos mais baixos peço desculpa altos mais baixos altos mais baixos e foi a primeira vez que nós estamos a fazer um alto mais alto mas ele tem que aguentar se ele não aguentar isto para mim passa a ser um fake out então podemos ter tendência descida e a vir aqui em primeiro lugar e fazer um baixo mais baixo ok muita atenção àquilo que está a acontecer ok pronto pessoal espero que tenham gostado já sabem tenham todas as informações sobre o meu curso sobre o premium no final deste episódio também se estiverem interessados em ter uma fábrica de dinheiro em vossa casa sim também ou então numa empresa como que é a nossa parceira a Gateomix também podem entrar em contacto comigo e falarmos um pouco sobre isso está bem beijinhos e abraços e vemo-nos no próximo episódio o próximo episódio Obrigado.